Olá, queridos! Boa noite a todos e hoje nós estamos aqui com mais uma live. O nosso tema de hoje é por que algumas pessoas não conseguem prosperar. Meu nome é Ricardo Costa, eu sou pastor, mentor e treinador comportamental. Eu quero te ajudar a você curar as tuas feridas na alma, para que você tenha uma vida abundante. Boa noite a todos! Estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem? Vamos lá! Boa noite! Você que está entrando, já digita aí de qual cidade, estado você está me ouvindo. Até onde essa live está chegando? Eu quero saber de qual cidade, estado. Se você está no Brasil, digita a cidade ou estado que você está me ouvindo. Se você é de outro país, digita. Eu quero saber até onde está chegando. Olha só, outra coisa. Aí embaixo nos comentários vai aparecer um botãozinho assim, ó. Solicitações, né? Notificar, notificação. Quando aparecer isso, você que está interessado em todos os conteúdos, clica aí. Que aí toda vez que a gente fizer uma live nova, você será notificado, você será avisado pelo próprio Instagram. E aí você não perde nenhuma. Nós estamos numa jornada para trazer muitos conteúdos, para te ajudar, você curar as suas feridas da alma e ter uma vida liberta e abundante. Hoje o conteúdo que nós vamos falar aqui vai ser incrível. Vamos falar por que algumas pessoas não conseguem prosperar. Vamos ver aqui quem está aqui. Marilza, bem-vindo. Wesley de Itajaí, Araguari de Mato Grosso. Digita aí o estado, a cidade e o estado. Quero saber até onde essa live está chegando. Aproveita, já compartilha para todas as pessoas. Compartilha com pelo menos cinco pessoas aí. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Elayne, Pastor Wagner, Mayara Ingrid, Sil Lopes. Vamos lá, gente. Já vai compartilhando. Boa noite a todos. Vai ser incrível o que nós vamos aprender hoje. Olha só. Santiago do Rio Grande do Norte. Minas Gerais, Rosilene, Túlio, Pastor Túlio, lá de Minas. Edson, Leonardo. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, vamos lá. Compartilha essa live. Hoje nós vamos falar um assunto muito incrível, muito poderoso. Porque algumas pessoas não conseguem prosperar. Eu tenho certeza que isso daqui vai destravar a sua vida. Arley, meu aluno. Eu tenho aqui alunos da terapia, do terapeuta de valor. Vamos lá. Timbo, de Santa Catarina. Bahia. Tem o pessoal da Bahia. Olha só. O pessoal do Belém do Pará. Pessoal de Mogi das Cruzes. De Fortaleza. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Eu quero saber aqui quem está hoje nessa live. E é a primeira vez que assiste uma live minha. Ainda não participou de nenhuma live. Nunca viu meu conteúdo. Chegou aqui, caiu de paraquedas. Digita aí. Eu quero saber. Se você está pela primeira vez, digita aí. Primeira vez. Eu quero saber quem é você. Vamos lá. Você que está pela primeira vez, digita aí. Estou pela primeira vez. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a nossa live nós vamos falar um tema muito incrível. Por que algumas pessoas não conseguem prosperar? Olha só. Tem bastante gente pela primeira vez hoje. Tiago. Dai. Dai. Livres. Rosilene. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter você por aqui. Grande honra. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Por que não consigo prosperar? E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos descostinar algumas coisas que eu tenho certeza que vai tocar em você. Você vai descobrir coisas que talvez você não sabia. E eu quero te pedir a tua atenção. Que você me empreste os teus ouvidos, os teus olhos. Fique atento que nós vamos falar hoje aqui. Porque mesmo que talvez você tenha escutado já isso em algum lugar. Mas talvez não da forma que eu vou tentar passar pra vocês. E tudo que eu passo aqui pra vocês é porque eu já apliquei na minha própria vida. Saiba. Eu sempre digo isso. Eu só vou contigo até onde eu fui comigo mesmo. A ideia é que através desse conteúdo que a gente passa pra todos vocês. Você possa ter verdadeiramente uma cura interior. Uma cura na tua alma. Pra que você tenha uma vida liberta e abundante em todas as áreas. E hoje nós vamos falar por que algumas pessoas não conseguem prosperar. Pra quem não me conhece. Eu sou Ricardo Costa. Eu sou pastor. Eu sou mentor e treinador comportamental. E eu quero te ajudar a você curar as feridas da sua alma. Pra que você tenha uma vida liberta e abundante. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar contigo. Eu anotei aqui, gente. Eu anotei oito pontos pra falar com vocês. Oito pontos. E cada ponto desse nós vamos trazer uma profundidade muito grande sobre o assunto. Tá? Então vamos lá. Compartilha. Neuzeli Rocha, seja bem-vinda. Juliana, seja bem-vinda. Rose Alves, seja bem-vinda. Vanessa, seja bem-vinda. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda. É que prosperidade. Vamos falar de prosperidade. O que é prosperidade? Vamos entender o que é prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade. É uma coisa que às vezes tem muito, um embate muito grande. Principalmente quando a gente fala disso para pessoas às vezes evangélicas. Para pessoas cristã evangélica. Ou até mesmo as outras pessoas quando vê, por exemplo, um pastor falando sobre prosperidade. Ou um mentor falando sobre prosperidade. A primeira coisa que vem na mente das pessoas é a respeito de teologia da prosperidade. Aonde o pastor vai ficar pedindo oferta, vai ficar tirando. Não, eu não quero que você faça isso. Nem quero que você me dê oferta, nem dízimo. Não é disso que nós vamos falar hoje. Eu quero que você realmente entenda um conceito real do que é prosperidade. Para a sua vida. Porque uma coisa é certa. A maioria das pessoas, se não todas, eu estou sendo bem generoso usando aqui. Mas uma boa parte das pessoas, elas buscam sim por prosperidade. E saiba o que é prosperidade. Prosperidade não tem necessariamente a ver com dinheiro. Não tem a ver com isso. Prosperidade significa ausência da necessidade. Prosperidade significa ausência de necessidade. Ou seja, se na tua área financeira você está faltando dinheiro, então você precisa de prosperidade financeira. Se na sua vida está faltando saúde, por exemplo, você precisa de uma prosperidade nessa área. Se dentro da sua família não há harmonia, então você precisa de uma prosperidade aí dentro da sua família. Então, prosperidade não necessariamente tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com a ausência. Prosperidade é a ausência da necessidade. E quando a gente sente necessidade de algo, é porque não está havendo prosperidade naquela área. A segunda coisa que nós precisamos compreender aqui, a segunda coisa que nós precisamos compreender é que a prosperidade, ela existe em níveis. Níveis. Níveis de prosperidade. E aí aqui eu já quero entrar na prosperidade como num todo. Não só como na questão da saúde, da família, do relacionamento, mas também com a questão voltada para a prosperidade, voltada para a questão financeira. Quero entrar nesse nível. E saiba que a prosperidade, ela existe em níveis. O primeiro nível de prosperidade, eu diria para você que todas as pessoas já vivem nesse nível de prosperidade hoje. Hoje, praticamente, todas elas. Baseado no conceito que eu acabei de falar para você, que a prosperidade é a ausência da necessidade, então saiba de uma coisa. Que se eu perguntar para você, você tem o que comer na sua casa? Você tem o que vestir? Você tem recursos para, por exemplo, se você ficar doente, sentir uma dor de cabeça, para ir lá na farmácia, comprar um remédio para você? Você tem recursos, por exemplo, para pagar uma passagem, ir a um determinado lugar, sair da sua casa, ir lá na igreja, sei lá? Você tem recursos aí, por exemplo, para pagar a sua internet que você está me assistindo aqui? Então, se você diz, sim, eu estou tendo esse recurso, eu tenho dinheiro para pagar a minha conta, eu tenho dinheiro para comer, eu tenho dinheiro para vestir, eu tenho dinheiro para pegar um ônibus, eu tenho dinheiro para comprar um celular, para pagar a minha internet. Se você diz que sim, que tem, então eu quero dizer para você que sim, você já vive o primeiro nível da prosperidade. Que esse nível da prosperidade é o quê? É aquele nível onde você tem recursos para abastecer você mesmo, aquele nível de recursos que tem para que você venha suprir as suas necessidades, para suprir a si e as suas necessidades pessoais, você. Entende? E aqui é onde começa, por exemplo, começa a cometer um grande erro na vida das pessoas. Por elas não entenderem sobre esses níveis, elas começam a cometer uma coisa chamada ingratidão em suas vidas a partir daqui. Porque se a prosperidade ela é dividida em níveis e o primeiro nível da prosperidade é você ter os recursos que vai suprir as tuas necessidades... As tuas necessidades... Desculpa, gente. Engasguei. Olha lá. Então vamos lá. Se a prosperidade... O primeiro nível da prosperidade é quando você tem recursos para suprir as tuas próprias necessidades. E você já está fazendo isso, os recursos que vêm para você já estão suprindo as suas necessidades. Por que que muitas pessoas continuam reclamando? Elas ficam reclamando porque a coisa é difícil, porque não vai e tal, e ficam reclamando. Na verdade, quando uma pessoa faz isso, começa a reclamar, até mesmo dizendo que ela não vive a prosperidade, mesmo já vivendo nesse primeiro nível, e ela começa a reclamar, ela começa a entrar numa coisa chamada ingratidão. E saiba que a gratidão é um dos maiores passos, é um dos maiores itens que nós precisamos cumprir na nossa vida para que realmente a gente consiga multiplicar, para que a gente consiga nutrir a semente que vai gerar frutos. E eu vou falar disso mais para frente um pouquinho. Então, o primeiro nível da prosperidade é justamente o nível que você tem para suprir as suas próprias necessidades. O segundo nível da prosperidade é aquele nível que você tem para suprir as suas necessidades, mas também suprir as necessidades de outras pessoas. Suprir a necessidade de pessoas que estão próximas de você. Suprir necessidades de pessoas... Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Em 2020, entrou a pandemia. Entrou a pandemia. E nessa época, foi uma época onde foi complicado para muita gente. Teve muita gente que chegou a falir, teve muita gente que perdeu recursos, teve muita gente que realmente ficou bem ruim financeiramente, ficou mal financeiramente. Só que, por outro lado, nesse período, para outras pessoas, foi um período onde as pessoas subiram de nível de prosperidade. Foi um período onde muitas pessoas realmente prosperaram. Eu conheci centenas de pessoas que, na época da pandemia, foi o período que elas mais prosperaram. E eu digo mais, eu conheço pessoas que, no período da pandemia, elas prosperaram tanto que elas chegaram ao terceiro nível, que foi o terceiro nível da riqueza. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, o que é que... Por que que umas caíram, faliram e outras prosperaram de verdade? Tem um porquê disso. Tem um porquê, nós vamos falar sobre isso daqui hoje. Faz parte desse assunto. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Você que está entrando agora, já digita aí, ó, de qual é a cidade e estado que você está me assistindo. Se você está assistindo de outro país, digita aí, que eu quero saber até onde essa live aqui está chegando, tá? Me ajuda aí. Aproveita, compartilha, com pelo menos umas cinco pessoas. Bora compartilhar. Vamos pulverizar esse conhecimento, tá? Vamos deixar esse conhecimento chegar a muito mais gente. Vamos lá. Então, em 2020, teve a pandemia. E naquela época, eu não tinha muitos recursos financeiros. Porém, eu já entendia o princípio da prosperidade. E naquela época, chegou um monte de gente atrás de mim, dizendo, pastor, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro mais pra comer. Eu não tenho dinheiro pra pagar uma conta de luz. A coisa está ficando feia, cada vez pior pra mim. O que que eu faço? Me ajuda. E aí, nessa época, eu comecei a ajudar pessoas. Em 2020, no período da pandemia, nós distribuímos mais de 500 cestas básicas naquela época. E eu digo pra você que, quando o pessoal começou a pedir, eu não tinha recursos pra fazer. Mas eu me propus a fazer. Então, eu disse, eu quero. E aí, foi quando eu comecei a ajudar muita gente. E aí, eu ajudava uma. Daqui a pouco, vinha recurso. Eu ajudava outra. E depois outra. E depois outra. E quando eu fui ver, eu já tinha distribuído quase 500. O valor de 500 cestas básicas naquele período. Então, você precisa entender que o primeiro nível da prosperidade é aquele que vem pra suprir a sua vida pessoal. Você, as tuas necessidades. O segundo nível, o segundo nível, é aquele que vem para suprir as tuas necessidades e as necessidades de outras pessoas que, naquele momento, estão em necessidades. Então, eu perguntaria pra você, se a pandemia chegasse hoje, hoje, e viessem, por exemplo, 20 pessoas atrás de vocês, pra distribuir, ou melhor, pra pedir pra vocês uma cesta básica. Será que vocês tinham recursos aí, o suficiente pra ajudar essas pessoas? Ou como vocês se comportariam diante disso? Como vocês se comportariam diante da necessidade do outro? Essa pergunta que eu estou te fazendo, ela faz todo sentido. E vai ser determinante quando, da forma que você pensa, da forma que você age em relação a essa pergunta que eu acabei de fazer, ela vai fazer total diferença pra você, no sentido de que, até qual nível que você vai estar. E exatamente fez toda a diferença na minha vida isso. Por quê? Até então, eu vivia no primeiro nível. Eu tinha recurso financeiro somente pra mim. Eu só tinha recurso financeiro pra suprir as minhas necessidades. Mas quando chegou o momento, que chegou a pandemia, que as pessoas começaram a me procurar, elas já viam em mim essa prosperidade, só que eu não tinha recurso pra distribuir o que eu fiz. Mas eu me coloquei no estado, eu disse, eu vou assumir essa causa. E quando eu me propus a assumir essa causa, Deus, o plano espiritual, entendeu o quê? Era como se eu estivesse dizendo para o plano espiritual, até hoje, eu vivi no primeiro nível da prosperidade. Porém, a partir de agora, eu estou pronto para viver o segundo nível de prosperidade. O segundo nível. E aí foi quando eu pulei de nível de prosperidade. Ok? Estão me entendendo? Então, é como eu acabei de perguntar. Diante de uma pergunta dessa, né, se chegasse 20 pessoas hoje pra você ir pedindo recursos, porque eles não tinham o que comer, não tinham dinheiro pra pagar aluguel, não tem dinheiro pra pagar uma luz, será que vocês teriam recursos pra ajudar 20 pessoas? 10 pessoas? Quantas pessoas vocês teriam pra ajudar? E aí entra outra questão. Quantos vocês estariam dispostos a ajudar? Gente, isso daqui é a chave. Quem entende isso daqui cresce abundantemente, tá? E aí nós temos o terceiro nível da prosperidade, que é o nível de riqueza e abundância. E aqui é o momento que as pessoas, que há um conflito gigantesco interno dentro da maioria das pessoas. É o momento, esse nível de riqueza e abundância é onde há o maior conflito dentro das pessoas. É onde há o maior conflito. Sabe por quê? Porque existem crenças, todo mundo quer ter um nível de riqueza, de prosperidade abundante, né, do nível maior disso, mas ao mesmo tempo, dentro da alma das pessoas, existem registros que impedem com que você tenha isso. que impedem, impedem de verdade. E esses registros, essas crenças, essas verdades, essas coisas que foram imputadas aí dentro de você, eles foram colocados dentro de você. Foram construídos dentro de você. Você, quando você foi criado por Deus para vir para esse mundo, você não veio com esses registros, você não veio com essas crenças. Foi colocado aí dentro. E aí, por conta disso, há um conflito. Você quer, mas não consegue. Por isso, o nosso tema de hoje, o nosso tema da nossa live de hoje é porque algumas pessoas não conseguem prosperar. Esse é o nosso tema. Para quem não me conhece, para quem caiu de paraquedas hoje aqui e não me conhece, o meu nome é Ricardo Costa. Eu sou pastor, eu sou treinador comportamental e sou mentor. E eu quero te ajudar a você curar as tuas feridas na alma para que você tenha uma vida liberta e uma vida abundante. Tá? Então, o terceiro nível é o nível de riqueza e abundância. Tá? Então, vamos lá. Uma outra coisa é Por que as pessoas se relacionam prosperidade a dinheiro? Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, você tem que entender... Deixa eu passar um pouquinho aqui para você entender uma coisa. O que é pobreza? Que as pessoas dizem assim, quem não é próspero é pobre. E não está errado. É uma verdade isso. Quem não é próspero é pobre. Quem não tem prosperidade está na pobreza. E aí, deixa eu te explicar o nível, só para você entender. Ou melhor, o significado da palavra pobreza, no seu sentido... Não vou dizer o literal. Funcional, talvez. A palavra pobreza quer dizer improdutivo. Quando uma pessoa não produz nada, ela é considerada uma pessoa pobre. Então, antigamente, qual era a medida que tinha? Qual era a moeda de troca que se tinha para que as pessoas pudessem se relacionar ou construir essa prosperidade? É justamente... Era o tempo. Era a sua forma de servir. Esta era a forma que tinha. Então, por exemplo, eu sei fazer alguma coisa e você sabe fazer, então haveria uma troca. Eu fazia algo para você, fazia algo e me pagava com outro serviço. Só que, ao passar do tempo, eles foram colocando isso para classificar a nossa produção, para valorizar. Então, eles precisavam colocar alguma coisa física para qualificar isso. Vou colocar essa palavra. E, a partir daí, foi se criando várias unidades monetárias. Então, teve o ouro, teve prata, teve uma época que era alimento, teve uma época que era ainda tem algumas coisas de camelos, eram animais, eram escravos, e isso ia determinando uma pessoa, né? A riqueza dela. Certo? Então, vamos lá. A partir daí, a riqueza, ela começou a ser medida pelo número de dias que... Se você para de trabalhar hoje, se você parou de trabalhar, você não faz mais nada. O recurso que você tem guardado te manterá, te sustentará por quanto tempo? Então, a riqueza, ela é medida assim hoje, né? Para quem não sabe. A partir desse momento que foi colocado esses conceitos, então, eles começaram a relacionar a prosperidade com o dinheiro. Porque acreditava-se que quem tinha mais dinheiro tinha mais prosperidade. Porém, é assim como eu falei no início da nossa live, que prosperidade é a ausência da necessidade. Eu conheci muita gente rica que tinha dinheiro, mas não tinha prosperidade em sua vida. Porque a única coisa que tinha era o dinheiro, mas faltava todo o resto. Entende? Então, vamos lá. O sentido da palavra pobreza é exatamente improdutividade. E saiba que produzir é diferente de se ocupar. Tem muita gente que me assiste e eles costumam dizer assim, olha, eu trabalho muito, eu trabalho muito, sou o tipo de pessoa que eu trabalho, trabalho, chega um momento que eu estou exausto, cansado, mas parece que eu não consigo, eu não consigo evoluir financeiramente, as coisas não dão certa para mim, não está dando nada. E aí, às vezes, eu pergunto para as pessoas assim, vem cá, você está produzindo ou você está somente se ocupando. Existe uma diferença entre produzir e se ocupar. Você sabia que, eu diria assim, eu vou usar um número bem generoso, 90% das pessoas, 90% das pessoas hoje em dia, elas mais, passam mais tempos ocupadas do que produzindo. Se você vê o seu dia, tudo o que você fez hoje e colocou realmente ali numa planilha para ver o que você fez durante o dia e ver o que realmente trouxe produção, você vai ver que menos de 10% do teu tempo, menos de 10% realmente produziu alguma coisa. 90% do seu tempo, você apenas esteve ocupado. E sabe uma coisa que é interessante? Que sempre que a gente pergunta para as pessoas, ou quando tem alguma coisa para ser feito, sabe o que elas dizem? Eu não tenho tempo. para quem não me conhece, eu sou Ricardo Costa, eu sou mentor e sou treinador comportamental. Eu quero te ajudar a você curar as feridas da tua alma para que você tenha uma vida liberta e abundante. Sabe por que eu estou dizendo isso? Justamente porque é o seguinte, eu dou mentoria para pessoas, eu dou mentoria para pessoas para descobrir onde é que estão as causas das suas mazelas emocionais, aonde é que estão suas feridas emocionais, onde é que está amarrando isso, porque nós vamos falar disso daqui a pouco. E eu falo também, e a gente também cria um plano de ação para cada pessoa para que ela saia do ponto zero e vá até o ponto 100 e ela consiga conquistar a vida abundante dela. E no momento da construção desse passo a passo que a gente vai fazendo, muitas vezes, muita não, todas as vezes que a gente começa a conversar, eu começo a identificar, às vezes a pessoa passa 90% do tempo ocupada, com nada, ocupada, fazendo absolutamente nada, ocupada com coisas que não produzem nada, e se não tem produção, não tem recurso de volta, não tem. Entendeu? Vamos lá, quem está gostando da live de hoje, digita aí, põe uns foguinhos, põe um emojizinho, faz alguma coisa. Quero saber, bora lá. Bora lá. aproveita e já compartilha essa live com todo mundo, com pelo menos cinco pessoas, bora lá. isso. E aí, então, tem muita gente que produz e tem pessoas que só se ocupam. há uma diferença entre produzir e se ocupar. Aí eu vou te dar um exemplo que eu ouvi essa semana de uma aluna minha, eu gostaria de usar, não vou dar o nome dela aqui não, mas o exemplo dela foi muito incrível. E ela disse o seguinte, que tem mês que ela trabalhava, ela trabalhava, trabalhava, trabalhava e ganhava muito dinheiro. Só que chegava no final do mês e ela estava cansada, esgotada. na verdade. E aí no outro mês ela pensava assim, ah, esse mês eu não vou trabalhar daquele jeito não. Eu ganhei muito dinheiro, foi bom, mas nesse mês eu vou trabalhar. Olha o que ela falava, o que ela pensava, eu vou trabalhar somente para pagar as minhas contas, só para pagar os meus boletos. Eu não vou trabalhar mais assim não. Resultado, o que que acontecia naquele mês? O dinheiro que ela pegava na mão, que vinha, o recurso que vinha até ela só dava exatamente para pagar a conta. Ou seja, viver no primeiro nível da prosperidade. Só era para pagar a conta. Aí, entra num outro ponto que eu vou discutir aqui, que é sobre as crenças. É a questão das crenças. Ou conceitos errados acerca da prosperidade, acerca de trabalho, acerca de produção. Me responde uma coisa. Quem disse que para ganhar muito dinheiro tem que trabalhar? Sabe quem disse isso para você? Tem que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, porque quem trabalhar pouco não ganha dinheiro. Quem falou isso para você? Sabe quem? Eu sei. Seus pais. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu um ditado que diz assim, uma mentira repetida. Uma mentira repetida muitas vezes vira uma verdade. E uma verdade logo vira uma crença. E é disso que eu estou falando. Ou uma crença vira um conceito. E é disso que eu estou falando. Você passou a vida inteira dizendo tem que trabalhar muito para poder ganhar dinheiro. E aí eles relacionam o trabalho à ocupação. Então tem muita gente se ocupando muito e tendo pouco recurso. Quando você entende isso, o que que impede de você produzir muito e ser muito bem recompensado pelo que você produziu e se ocupar pouco? O que que impede? sabe o que que impede? A sua falta de conhecimento. E isso se não for corrigido e isso tem uma origem sabe aonde? Nas tuas emoções lá na tua alma. E se não corrigir isso sabe o que que vai acontecer? Você vai continuar exatamente assim. Você vai e aí você vai passar isso para quem? Para quem está debaixo de você. Porque olha só você ouviu isso o tempo todo dos teus pais, dos seus avós, dos mais velhos dizendo assim eu vou trabalhar tem que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro e é isso que você vai fazer. Aí você aprendeu isso você cresce fazendo isso e cresce falando isso dentro da tua casa e essa isso é uma mentira que você vai repetindo e aí os teus filhos ouvem isso e aí eles vão fazer o que? O mesmo padrão de repetição que você. para conquistar alguma coisa tem que trabalhar muito. Quer ver uma coisa? Brasileiro tem mania de dizer assim a vida do brasileiro é trabalhar para pagar boleto e se eu perguntar para você que está me assistindo essa live você vai dizer que a sua vida é exatamente essa trabalhar para pagar boleto para pagar as contas no final do mês quem disse isso? E por que não poderia ser você trabalhar para viver no primeiro nível de prosperidade suprir suas necessidades sim pagar seus boletos mas também você poder usufruir usufruir com medo melhor dessa terra e usufruir do suor do seu trabalho fazer uma viagem com a tua família porque saiba que presta atenção no que eu vou te falar fazer uma viagem com a família para um lugar legal ir para um restaurante levar seus filhos para um restaurante para um parque ir com sua esposa para um cinema para uma praia ir com seu esposo assim e ter recurso para pagar isso isso não é gasto não querido sabe o que é isso? É investimento você está investindo na sua família é investimento na sua família quem disse que não pode isso? Entende? Então conceitos errados acabam colocando você a não viver uma vida abundante quer ver outro conceito errado outro conceito errado que eu vou te dizer outro conceito errado quem tem dinheiro quem ganha dinheiro se perde é só a pessoa ganhar dinheiro e se perde eu vou dizer uma coisa para você a pessoa que ganhou dinheiro e se perdeu na verdade ela não se perdeu por causa do dinheiro na verdade ela já estava perdida e vou dizer mais existe um conceito que diz assim se eles pegam todo todo o dinheiro do mundo e dividem em partes iguais para todas as pessoas eles dizem que em pouco tempo todo o dinheiro vai voltar para as mãos daqueles dos que eram ricos ou seja pega todo o dinheiro do mundo divide em partes iguais então quem era rico vai ficar com a mesma quantia de dinheiro de quem era pobre e eles dizem que depois de pouco tempo todo o dinheiro vai voltar para a mão de quem era rico antes eu vou te dizer porque olha um conceito sabotador que você vai ver aqui uma gente eu conheci gente que ganhou na na mega cena antigamente era era só cena né loteria esportiva cena essas coisas eu conheci um cara que ganhou na cena ganhou milhões ficou milionário em dois anos ele perdeu todo o dinheiro que tinha porque a pessoa que ela não tem uma gestão emocional preste atenção no que eu estou falando uma pessoa que não tem uma gestão emocional ele pegou todo aquele dinheiro primeiro o que ele vai fazer sabe o que é eu vou vou fazer um churrasco vou gastar todo o dinheiro vou vou comprar um monte de churrasco vou fazer um comprar um monte de cerveja uísque vou fazer uma festa chamar todo o bairro inteiro não não vou comprar churrascaria aí o conceito que eu digo pra vocês se eles pegarem todo o dinheiro do mundo dividir em partes iguais e dar a mesma quantia de dinheiro pra quem era rico vai ficar com a mesma quantia de quem era pobre e ele diz aí o conceito de um vai dizer assim vou comprar fazer uma churrascaria vou comprar uma churrascaria e vou dar churrasco pra todos os meus amigos aqui pra comemorar esse dinheiro o outro que era rico e agora a renda dele baixou porque teve que dividir o dinheiro com aquele outro sabe o que ele vai pensar não eu preciso multiplicar a minha renda não dá sabe o que eu vou fazer? o que? eu vou pegar esse dinheiro eu vou investir e vou comprar carne e aí eu vou vender carne pra quem? pra aquele lá que tá com dinheiro e quer gastar o dinheiro dele comprando churrasco entendeu? dá pra entender esse conceito? exatamente isso que vai acontecer se você não tiver uma gestão emocional pode vir a quantia de dinheiro que for na sua mão e você em pouco tempo vai voltar a ficar exatamente do jeito que você tá por isso é tão importante nós termos uma gestão emocional por isso é tão importante nós termos as nossas emoções as feridas emocionais as feridas da alma curadas totalmente curadas então ah quem tem dinheiro se perde não o cara já é perdido se perdeu aonde? se perdeu na falta de administração das suas emoções eu te digo uma pessoa que fica próspera e enriquece ela tem uma gestão emocional se não tiver ela não vai ficar ela pode até ganhar dinheiro mas ela vai perder tudo isso é verdade teve eu tava vendo uma reportagem esses dias de uma mulher que ganhou lá do BBB um milhão na época e aí ela era faxineira parece voltou a ficar exatamente do jeito que era depois de um tempo tem um cara um rapaz chamado Domini que ele foi um dos vencedores do BBB ganhando não sei quantos milhões ficou rico depois perdeu tudo ficou pobre e ele conta o testemunho dele ele conta um depoimento que ele não tinha o que comer ele foi passar o cartão de crédito na farmácia pra comprar um remédio pro filho que tava doente o cartão não deu e ele não tinha dinheiro pra comprar sabe o que ele foi fazer ele foi vender uns perfumes francês que ele tinha perfume caro ele vendeu pegou o dinheiro foi lá e comprou o remédio tava pobre de novo ele teve que aprender a ter uma gestão emocional depois que ele aprendeu ele falou aqui dois anos trabalhando a vida dele trabalhando as emoções dele dois anos trabalhando aí ele volta constrói uma ele construiu uma empresa e começou uma empresa pequeno e hoje ele deu uma palestra ele falou assim hoje eu já ganhei pelo menos 60 vezes o valor que eu ganhei que eu perdi lá do prêmio 60 ele ganhou um milhão ele ganhou 60 milhões dois anos depois que ele perdeu tudo por quê porque ele aprendeu ele teve que cuidar então gestão emocional é algo que é desenvolvido é desenvolvido e eu tô falando de mim porque eu tive que aprender isso também tá outro conceito ruim um conceito errado que as pessoas tendem a falar aprender dentro de casa esses conceitos são o que? são verdade ou melhor são mentiras que você ouve dentro de casa e isso vai repetindo isso vai gravando aí dentro de você fica com esse conceito aí dentro outro conceito ruim quando você diz assim ah o dinheiro é ruim quantas pessoas já ouviram isso dos seus pais dinheiro é ruim dinheiro é coisa ruim deixa eu te falar uma coisa tudo que você rejeitar você perde você só atrai aquilo que você aplaude você só atrai aquilo que você celebra se você tem ranço a gente é próspera fique sabendo que você nunca vai chegar nesse nível se você tem ranço a gente que enriqueceu se você tem ranço se você tem nojo se você tem repulsa a pessoas que prosperaram você chega perto delas e se sente mal cheio de tique tique aquele povo Nutella se você sente isso fique sabendo que você nunca vai chegar lá sabia disso vamos lá quem está gostando da live de hoje já comenta aí põe os foguinhos põe os emojis vamos lá hoje a live está pegando fogo bora lá gente não acredito que a live de hoje não vai chegar ao número que a gente espera não é possível não acredito nisso vamos lá seja bem-vindo todos vocês que estão aqui conosco todo mundo que chegou agora seja bem-vindo para quem não me conhece eu sou Ricardo Costa sou pastor eu sou mentor e treinador comportamental e eu quero te ajudar a você curar suas feridas da alma para que você tenha uma vida liberta e abundante em todas as áreas ok então tudo aquilo que você rejeita você perde e você atrai aquilo que você aplaude você atrai aquilo que você aplaude sabe por que que o invejoso ele sempre vai estar na pior sabe por que que o invejoso ele sempre vai ficar na pior porque ele nunca fica feliz feliz com o sucesso do outro nunca fica feliz com o sucesso do outro por isso é que eu digo para você quando você vê alguém se dando bem na vida pode até ser o seu inimigo meu amigo comemora comemora bate palma vibra mesmo que ele não veja sabe por que porque tudo aquilo que você aplaude que você comemora você atrai ok vamos lá mais um conceito que você ouve mais um conceito que você ouve aí e fica que você ouviu desde criança e ficou gravado aí dentro de você quem tem dinheiro é soberbo ou dinheiro ele traz soberba para a pessoa ficar soberba quando tem dinheiro e humilde só quem é humilde é pobre as pessoas tem mania de referenciar pobreza e humildade só que deixa eu te falar uma coisa pobreza pobreza e humildade não tem nada a ver uma coisa com a outra e dinheiro e soberba também não tem nada a ver uma coisa com a outra nada a ver eu vou te explicar porque humildade é você ter a consciência que todos nós todo ser humano é igual independente de ter ou não ter dinheiro humildade é a consciência de que todos nós somos iguais independente de ter ou não recursos financeiros todos entendeu humildade e soberba não tem a ver com ter tem a ver com ser eu fiz trabalhos na rua trabalhos com pessoal de morador de rua levando marmitex levando sopão levando comida para os moradores de rua eu fiz trabalho muitos anos assim e eu encontrei uma centena uma centena de pessoas moradores de rua que eram extremamente soberbos se achavam muito mais do que qualquer outra pessoa e eram pessoas que não tinham nada não tinha onde cair morto não tinha nenhum recurso financeiro mas elas se sentiam superiores a todo mundo eram pessoas soberbas e eu conheci pessoas muito ricas muito cheias de posses financeiras e que eram extremamente humildes humildes que sabiam que eles tinham a mais do que o outro mas isso não os colocava sendo melhor ou pior então saiba que se você é uma pessoa que busca pela prosperidade somente para querer mostrar ao outro a aprovação do outro que você conseguiu na vida que você conseguiu se dar bem na vida porque você vai esfregar na cara do outro que agora você tem se esse é o conceito oculto que está aí dentro você não vai conseguir prosperidade nesse nível não entendeu mais um conceito que eu quero falar com você e esse conceito talvez você ouviu muito na sua casa ou talvez você tenha ouvido muito esse conceito sabe aonde na sua igreja por causa de uma interpretação errada da bíblia tem pessoas que falam rico não entra no reino do céu não entra no céu porque tem uma palavra na bíblia que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu tu ouviu isso lá deixa eu te perguntar uma coisa deixa eu perguntar para vocês quem está me assistindo aqui Jacó você acha que Jacó foi salvo vai ser salvo vai entrar no céu Jacó vai entrar no céu quem acha que Jacó vai entrar no céu entra no céu ou põe um quem acha que Jacó não vai entrar no céu diz não ou põe uma mãozinha para baixo faz um põe um emojizinho vamos lá gente quero saber Jacó entra no céu quero saber quem acha que Jacó vai entrar no céu digita sim quem acha que não digita não bora lá muito bem mas olha só eu tenho certeza que se você se a tua igreja alguém já falou lá que que quem for rico não entra no céu se não for rico não entra no céu se na sua igreja olha lá eu ouvi fiquei até com receio de ser rico pois é se na sua igreja alguém falou para você que rico não entra no céu eu quero que você pergunte para a pessoa assim ó me responde uma coisa é Jacó vai entrar no céu o que você acha a pessoa vai dizer sim vai entrar no céu olha o que a bíblia fala a respeito de Jacó em Gênesis capítulo 26 13 diz assim ó o homem Jacó enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer até que ele ficou riquíssimo e poderoso ué se Jacó enriqueceu a riqueza dele cresceu até o ponto de ele ficar riquíssimo e poderoso sabe o que ele está falando aqui ele está falando ele saiu de um ponto nível 1 de prosperidade não falta nada para você nível 2 tem para você e tem para os outros nível 3 riquíssimo e poderoso ué e agora como é que fica vocês estão entendendo o conceito o conceito que está ali falando é justamente porque quando a pessoa ela quer a prosperidade e querer ser rico não tem problema não é pecado o problema é para que qual é o propósito da prosperidade a qual você está buscando se o propósito da prosperidade que você busca é somente para si mesmo se o propósito da prosperidade ele é unicamente a avareza eu quero dinheiro por ter dinheiro eu quero riqueza por ter eu quero ser próspero por ser próspero não vai ser porque a prosperidade ela sempre vem acompanhada com uma coisa chamada servidão e eu vou falar disso mais para frente mas é aquilo que eu falei o que que me levou do ponto do nível 1 para o nível 2 de prosperidade foi justamente quando eu me coloquei na posição de servir biblicamente falando a bíblia diz que Deus ele dá pão para comer para quem tem fome mas ele dá semente ao que? semeia ou seja o nível 1 é para tu é para você suprir tuas necessidades o nível 2 é para tua necessidade e para a necessidade do outro o nível 3 é o nível de semeadura e de é de investimento é o nível de servidão e se você quer somente para você para juntar tesouro para crescer mais somente para ter mais sabe isso é avareza não vai acontecer você precisa entender que a prosperidade ela tem que vir com o propósito de servir tá uma outra coisa que nós precisamos entender que uma pessoa que ela tem medo medo de investir ela não chega no nível de prosperidade e olha o que a bíblia fala a respeito de investir Eclesiastes 11 1 e 2 Eclesiastes 11 11 e 2 diz assim empregue o seu dinheiro em bons negócios com o tempo você terá o seu lucro aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo olha só o que diz lá em Eclesiastes está falando de investimento tem pessoas que tem medo de investir tem medo de plantar tem medo de empreender se você tem medo você quer prosperar ao nível de riqueza você precisa entender que você precisa aprender a empreender se você não aprende a empreender você vai continuar no nível 1 e nível 2 mas não chega no nível 3 para chegar no nível 3 você tem que ter para chegar no nível 2 você precisa ter gestão emocional para chegar no nível 3 você tem que sair do nível de gestão emocional tem que ter gestão emocional e tem que saber empreender tem que aprender empreender tem que saber aonde plantar sua semente para que ela venha frutificar e venha dar frutos no tempo certo estão pedindo qual capítulo eclesiastes 11 1 e 2 eclesiastes 11 1 e 2 eu tenho duas coisas para falar para vocês ainda hoje e essas duas coisas para a gente encerrar nossa live de hoje tá uma quem mais prospera é quem mais serve e servir eu não estou falando de servir não é fazer de graça não gente servir eu vou te dizer o que que é ó eu tenho um celular aqui hoje tem muita gente que assiste o parto né das suas seus filhos antigamente assistir o parto era algo assim incrível então às vezes tinha gente que contratava uma equipe de filmagem ou levava uma câmera filmadora para filmar o parto porque queria aquele momento para ficar com aquele momento lá para sempre né para ficar revendo o dia do parto aquela coisa hoje nós temos um celular na mão e a gente quer levar esse celular para ir lá e filmar e ter aquela 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 mensagem quando eu falo de produção quando eu falo de servidão o cara que está lá na fábrica desse celular ele tem que fazer o trabalho dele bem feito ele tem que servir com excelência porque na hora que for filmar ali o parto esse negócio não pode falhar porque se falhar vai acabar estragando algo que eu tenho um sonho que eu tenho de ter aquela imagem para ver quando eu quiser isso é servidão isso é servidão sabe o que é servidão? exatamente acabou de colocar aqui por isso que muitos não prosperam pede e não recebe porque pede para o seu próprio deleite exatamente é isso que eu tenho falado sempre aquele que pede prosperidade pede dinheiro somente para seu próprio deleite não vai ter porque eu não sei se você acredita em Deus não sei se vocês acreditam no universo eu não sei qual a linguagem que você usa mas uma coisa é certa existe um plano espiritual que rege sobre a nossa vida e o plano espiritual ele é ele ele trabalha pelo todo se você entende tem esse princípio de servidão que o recurso que vem para tua mão é para que você sirva a humanidade com mais excelência então mais recurso você vai ter porque você está é Deus ele dá vindo lembre-se Deus ele dá comida para quem tem fome mas ele dá semente ao que semeia se você tem fome você recebe pão para comer mas se você quer semear você recebe semente e a semente é aquilo que vai multiplicar a colheita de tudo que você planta toda a colheita daquilo que você planta ela é sua porém dessa colheita nós tiramos uma parte para semear e uma parte para a gente por exemplo existe uma roda de exemplo que eu dou que é a roda do dar e receber a prosperidade ela acontece quanto mais essa roda gira que é como se fosse aqui vou dar um exemplo aqui em cima eu tenho o dar e aqui eu estou no receber quanto mais essa roda gira a hora eu estou plantando a hora eu estou recebendo a hora eu estou plantando a hora eu estou recebendo quanto mais rápido essa roda gira mais a prosperidade vem para a nossa vida por exemplo nesse momento que eu estou aqui eu estou nesse momento que eu estou aqui você sabe o que eu estou fazendo eu estou servindo eu estou servindo nesse momento que eu estou aqui eu estou servindo eu estou dando a vocês um conhecimento poderoso que pode mudar a tua vida eu posso dar um eu estou te dando algo que pode mudar a tua história aqui entende que hora é a hora de eu receber a hora que as pessoas me procuram e diz assim olha eu preciso fazer uma mentoria contigo eu preciso me consultar essa hora é a hora que eu recebo porque a hora que eu vou ser pago mas eu também estou servindo então não tem esse negócio de a hora que você serve você não pode receber pode porque essa roda ela vai fazer isso vocês estão entendendo gente o que eu estou falando então por exemplo alguém perguntou assim pedir para a família é pedir para o seu próprio deleite família preste atenção nisso nós vamos falar em outra live se você é casada a sua família é o seu esposo se você é casado a sua família é a sua esposa os teus filhos são presentes se você pede somente para você e seu esposo é somente para o seu próprio deleite os outros não são familiares os outros são parentes sim se doar isso é semear também é semear sim se der cestas básicas para os necessitados isso é semear é nós vamos falar disso em outro momento que eu vou ensinar para vocês o princípio se voltou o áudio tá se vocês estão me ouvindo se estiver me ouvindo eu deixo aqui nesse microfone se não eu tiro responde aí gente sim estão ouvindo tá ouvindo o microfone digita microfone sim para me saber tá com um delay muito bem vamos lá então gente veja bem ajudar com o melhor das intenções e na verdade tá violando a integridade tá violando a dignidade das pessoas disfarçado de ajuda e não é e eu vou falar disso em outro momento porque isso daqui é muito sério tá e aí ao invés de ajudar você acaba prejudicando a pessoa e colocando ela cada vez mais enfiada numa cadeia né numa cadeia emocional numa prisão emocional você vai colocando correntes potencializando os grilhões né aumentando a potência dos grilhões e pra tirar ela de lá é muito é pior ainda né então eu vou falar é lá então é então prospera mais então prospera mais quem é que prospera mais é quem serve mais e aí eu vou dar um exemplo pra você vou dar um exemplo aqui pra você tá é pra você entender e tem um conceito que esse conceito aqui ele detona a maioria das pessoas no Brasil tem um conceito que diz assim professor não enriquece professor não enriquece professor é é não prospera se é isso é é é a sua verdade a sua é o seu conceito é tá tudo certo pode continuar exatamente assim e procurar é outros recursos outros recursos pra poder é é é é ter a sua prosperidade tá tudo bem entenderam mas deixa eu falar uma coisa pra vocês se a gente não trabalhar essa gestão emocional dentro de nós você pode fazer o que for você vai continuar se sabotando porque existem muitos conceitos que estão gravados dentro de nós cravados aí dentro da sua alma que pode fazer você ganhar muito recursos e ao mesmo passo que você ganha muito recursos você acaba guardando todos os recursos ao mesmo tempo que você ganha muito recursos você pode acabar perdendo todos os recursos entendeu então é e quando eu falo de trabalhar a gestão emocional eu tô falando de sarar as feridas de mudar essas crenças ou esses conceitos errados que estão aí pra que você comece a construir uma vida abundante pra que você comece a plantar esperar o tempo de maturação e colheita pra que tenha vida abundante se não trabalhar isso você vai continuar exatamente desculpa o exemplo que eu vou trazer pra vocês mas eu tô falando pra vocês com toda humildade porque eu passei por isso sabe aquela história do cachorro aquela história do cachorro que fica de mim correndo correndo do próprio rabo correndo 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 do próprio rabo correndo 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 e era como se eu andasse em círculo e eu não saia do lugar eu não saia ali do lugar eu continuava exatamente parado no mesmo lugar e eu não entendia por que e eu era uma pessoa que tinha eu sempre fui uma pessoa muito inteligente eu sempre desenvolvi eu sempre fui uma pessoa muito criativa um jeito de me sabotar então eu falo pra vocês a gestão emocional ela faz total diferença na vida de todas as pessoas de toda pessoa todos vocês eu acredito que estão vivendo no nível um da prosperidade é quando você tem para suprir a tua própria necessidade alguns de vocês já estão vivendo o nível dois é quando você tem pra você e tem para o outro tem para as próximas pessoas mas muitos de vocês não estão vivendo ainda um nível três porque não conseguem ter gestão porque não conseguem ter gestão emocional bom dia querido boa noite querido estou falando bom dia deixa eu ver e é isso vamos lá deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês se tem alguma pergunta você quer fazer quero te dar o espaço quero te dar o espaço aqui pra você fazer uma pergunta não sucesso não é isso não sucesso é muito relativo tem alguém perguntando sobre o sucesso não sucesso não tem a ver a respeito de dinheiro a menos a menos que o teu conceito de sucesso seja exatamente o dinheiro ter dinheiro mas o sucesso não tem a ver com isso sucesso é outra coisa né por exemplo o meu conceito de sucesso o meu conceito de sucesso ele vai mudando a cada época então por exemplo ano passado eu tinha um conceito de sucesso eu alcancei ele o meu conceito de sucesso até ano passado era eu alcançar era eu alcançar e poder treinar no mínimo 20 mil pessoas e o ano passado nós batemos a marca de 20 mil pessoas que nós treinamos tanto presencialmente quanto online esse foi a minha marca a minha meta de sucesso esse ano é outra entende o dinheiro não é o fim o dinheiro ele é apenas um ele é apenas um meio e se eu preciso de dinheiro pra tornar este sucesso possível então ele vai vir de alguma forma ok então é isso gente então vamos lá me fala aí tem alguma pergunta vocês tem alguma pergunta a fazer se tiverem podem mandar alguém perguntou e como tratar o emocional para destravar a vida financeira deixa eu te falar deixa eu te responder essa pergunta pra gente encerrar nossa live de hoje primeira coisa eu venho sempre falando isso e como foi que você bagunçou seu emocional como que foi bagunçado o teu emocional hoje como lembra do que nós falamos uma mentira contada inúmeras vezes ela se torna uma verdade e uma verdade ela se torna uma crença ou um registro que vai conduzir a tua vida pra sempre né ou seja você viveu ouviu e viu aquele conceito aquele conceito desde criança quando você cresce você tem aquilo como verdade então tem que trabalhar isso então como é que a gente vai fazer tem duas formas a primeira delas é a mesma por repetição só que as vezes a gente não tem tanto tempo pra fazer isso primeiro que a gente tem que saber o que fazer saber conhecer cada coisa tá a gente tem que saber o que fazer cada coisa então entenda que nós somos subjetivos nós não somos o exato né então cada um de nós viveu algo diferente cada um de nós teve uma situação de vida totalmente diferente cada um de nós temos algo totalmente diferente uma situação na vida totalmente diferente então não dá pra mim dizer pra você olha você vai ter que fazer isso sem que eu tenha conversado contigo sem que eu saiba um pouco a respeito da tua vida entende então precisa saber o que fazer só que existe padrões que a gente coloca e vai mapeando isso e a outra forma que tem pra trabalhar essa gestão emocional é por um forte impacto emocional que através daquele forte impacto emocional que acontece na vida da pessoa ele vai ressignificar ele vai ressignificar ou seja mudar o significado mudar o conceito alguém perguntou uma palavra mal proferida dos pais também atrapalha lógico é o que eu acabei de falar um conceito ele foi gravado aí dentro de você na sua alma porque ele foi repetido inúmeras vezes e a palavra quando a gente fala de maldita não tem a ver com o capeta não não tô falando disso mas maldita é dita de forma errada é uma palavra maldita entende entenderam alguém perguntou quais crenças que impedem de alcançar a prosperidade quais as crenças que impedem alcançar a prosperidade bom eu já citei aqui algumas né por exemplo eu só trabalho pra pagar boleto isso é uma crença quem tem dinheiro se perde no meio do caminho isso é outra crença já até expliquei sobre isso o dinheiro é ruim é outra crença quem tem dinheiro é soberbo porque o humilde é o pobre outra crença ricos não entram no reino não entram no céu então tudo isso são crenças e tem mais uma centenas aí de crenças que regem sobre prosperidade alguém perguntou quais os princípios que regem sobre a prosperidade existe inúmeros também mas existe um que eu gostaria de falar aqui pra encerrar e isso fez diferença na minha vida veja bem é ó outra crença aqui o dinheiro é sujo né acabaram de colocar mas assim um princípio que rege e eu precisei trabalhar isso na minha vida é a bíblia diz o seguinte é o primeiro mandamento com promessa que tá na bíblia diz assim honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam longos e prósperos tá na bíblia é o primeiro mandamento com promessa para que viva bem e viva muito o conceito que tá lá é de prosperidade honrar pai e mãe para que seja próspero enquanto eu não entendi isso na minha vida eu eu fiquei só dando murro em ponta de faca eu só me ferrava na vida só depois que eu entendi esse conceito e comecei e corrigi isso resolvi as feridas resolvi as pendências com pai e mãe aí que as coisas começaram a andar entenderam? então é isso gente ó uma hora e dezenove minutos que nós tivemos de live eu dei aí mais um tempinho porque o microfone tinha dado uma pausa para quem não me conhece eu sou o Ricardo Costa eu sou pastor mentor e treinador comportamental e eu quero te ajudar a você curar as tuas feridas na alma para que você tenha uma vida liberta e abundante olha só beijo no teu coração e quarta-feira nós teremos outra live aqui também tá? só que quarta-feira eu não vou fazer a live à noite quarta-feira a nossa live vai ser meio-dia tá bom? quarta-feira será meio-dia a nossa live porque à noite eu vou estar ministrando vou estar fora tá bom? ó beijo no coração te aguardo aqui na quarta-feira meio-dia um abraço até lá